Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui se faz sua vida digital Eu sou a Flávia Flores e hoje eu vou explicar pra vocês o que é o fundo de funil Que eu falo direto, né? E provavelmente vocês já não estão entendendo nada Então eu vou explicar pra vocês Ele é essencial, gente, pra vocês entenderem Qual o conteúdo que você postar no seu perfil E tudo mais, então eu espero que vocês fiquem Até o final, que esse vídeo é muito importante E eu vou explicar bem explicadinho E vocês não vão sair sem entender, tá bom? Já peço que você se inscreva aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tá vindo muito vídeo legal por aí, você não pode perder Tá bom? E me segue lá no Instagram, tá? Que lá eu posso dar uma atenção maior a vocês Lá eu dou muitas dicas estratégicas que eu não dou aqui Então é importante que você me siga lá E se inscreva aqui também Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram E vamos pro vídeo Nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês como planejar O que é, como funciona cada etapa do funil Então eu vou botar aqui ou aqui, não sei Um funil pra vocês entenderem melhor como que ele é, né? Que aí eu vou mostrar o topo, o meio e o fundo, tá bom? Os conteúdos que são É, topo, meio e fundo E vou explicar cada parte dele, tá bom? Então vamos lá Começar pelo topo, tá bom? O topo de funil, gente Ele serve pra atrair pessoas Então são aquelas pessoas que Não sabem ainda que tem um problema Não sabem ainda que Sobre o seu Instagram Então ele atrai seguidores, tá? Ele atrai um público Ele serve pras pessoas que estão mais frias Então estão bem longe de você Eles são conteúdos mais leves Então são memes O reels Que alcança muita gente Então o reels é um topo de funil Tá? É, memes Que estão em alta Frase motivacional, tá bom? Tudo isso é topo de funil Porque a pessoa não precisa ser experta Pra entender aquilo E as pessoas se identificam Com aquele conteúdo Então se você poste uma frase motivacional Que toca uma pessoa Que nunca nem viu o seu perfil A chance dela seguir seu perfil É maior Porque ela vai ver aquela frase motivacional Vai se conectar com ela E vai te seguir, tá bom? Então o topo de funil é isso São conteúdos leves Que servem para atrair pessoas Pessoas que estão bem frias Bem longe do seu perfil Tá bom? O meio de funil, gente Que é esse Serve pra você se relacionar com a pessoa Então ali você cuida do seu relacionamento Tá? São conteúdos mais aprofundados Ali você eleva o nível de conhecimento Do seu seguidor Então são dicas Não precisa ser nada muito Entendeu? Porque também, como eu falei As pessoas não precisam ser experte Pra entender o topo Então ali no meio Você vai começar a educar Tá? Então você pode, por exemplo Ah, 10 dicas que 10 legendas que te ajudam A chamar a atenção do seu post 10 aplicativos que te ajudam Na criação de conteúdo Esses são os conteúdos De meio de funil São passo a passo Qualquer dica Tá bom? Então esse meio Serve pra você se relacionar Com os seguidores Que você já tem Ali as pessoas já sabem Que tem um problema Mas elas não sabem Que você tem a solução ainda Então ali você vai se relacionando Com ela Pra depois você ir pro fundo O meio, gente Ele é muito importante Porque ele já é Um aquecimento para o fundo Que é onde você faz a venda Que é onde você tem a conversão Então o relacionamento Com o seu público É muito importante Tá bom? Então o meio É o aquecimento profundo Agora eu vou explicar O que é o fundo O fundo de funil É onde você faz a conversão É onde o seu público Já está quente E já sabe que você tem A solução pro problema dele E aí nesse fundo Você usa o que? Depoimento Gatilho mental Você usa Prova social Você usa Como Você explica Como que o seu produto Pode ajudar a pessoa Então por meio de live Você pode Quebrar todas as objeções De uma pessoa Entendeu? Explicar um pouco mais Sobre o seu produto Então no fundo de funil É onde acontece a conversão Tá bom? O seu público já está bem quente Já sabe que eles precisam De uma ajuda Já sabe que eles precisam De uma solução E quem tem solução É você Lembrando, gente Que todas as etapas São muito importantes Então eu aconselho a vocês A postar Se você for postar Duas vezes por dia Que é o aconselhável Pra você crescer no Instagram É bom você postar O topo de funil Todo dia Porque, gente O topo de funil Atraia as pessoas Entendeu? Então a gente tem que estar Todo dia atraindo pessoas A gente não pode Postar uma vez E parar de postar Entendeu? Então se você puder Postar todos os dias Postem todos os dias A atração E intercalem Entre meio e funil Ou se você não for Postar só uma vez Por semana Você posta, por exemplo Tem sete dias Você posta quatro De atração E o resto de meio Na outra semana Quatro de atração O resto de fundo Entendeu? Porque a atração É extremamente importante Não que os outros Não sejam, né? O meio também É importante demais Porque é o relacionamento E aí no relacionamento Também você pode usar Os stories Como eu já falei E falo todos os dias Os stories ajudam demais No relacionamento Na conexão Com o seu público Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham entendido O topo do funil É pra atrair O meio É pra se relacionar E o fundo É pra você vender Então é pra você Fazer a conversão ali A pessoa já sabe Que tem um problema Já sabe que você tem a solução E aí Ali é só você Quebrar as objeções Que é Ai É confiável Qual é a garantia Que isso tem Que você vai me ajudar E aí por isso Que você usa depoimento Prava social Entendeu? Então é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado, tá? Eu tentei explicar O máximo possível No menor tempo Porque eu sei Que tem muita gente Que enrola demais Pra falar o óbvio Tá? Mas se vocês tiverem Qualquer dúvida Deixa aqui nos comentários Tá? Eu dei algumas dicas De conteúdo, né? Mas se vocês quiserem Eu anoto aqui nos comentários Também, tá? Mas é isso Não é um bicho De sete cabeças E depois que você Entende o que é o funil Você começa A aplicar essa estratégia No seu perfil E aí isso te ajuda demais Entendeu? Porque normalmente A gente fica perdido No que postar, né? Mas não é tão difícil assim Tá? Então sempre postando Atração, tá gente? Sempre topo de funil Porque isso vai atrair as pessoas E o meio Pra relacionar também É muito importante São dicas Que você pode dar Passo a passo Dicas Sete dicas Que podem te ajudar No Instagram Essas coisas, tá bom? Qualquer dúvida Seja nos comentários Obrigada pela atenção de vocês E até a próxima E até a próxima